Oiê! Hoje nós vamos experimentar o sachê Premier orgânico. Essa é uma novidade da marca, uma novidade não muito nova, porque eu confesso que já faz um bom tempo que eu comprei ele, ele está guardado ali só esperando a vez dele na fila de vídeos que eu tinha para gravar e finalmente chegou. Então esse sachêzinho aqui é o que vamos experimentar hoje. Ele tem indicação para gatos adultos, fala que é de frango chia e quinoa orgânicos, somente partes nobres. E aí, aqui também fala que é sem corantes, conservantes e aromatizantes. E aqui ainda fala que esse produto é indicado como complemento alimentar para gatos adultos, não substitui o alimento completo. Então é um agradinho, um petisco úmido. E aí vamos ver os cinco primeiros ingredientes desse sachêzinho que pelo que talvez tenha uma proposta mais natural. Então o primeiro ingrediente é água, depois carne mecanicamente separada. Estou tão acostumada a ler carne mecanicamente separada, que eu já li isso, sem isso está escrito. Está escrito apenas carne de aves orgânica. Gente, o que que é o cérebro, né? frango 37%, sementes de chia orgânicas, grãos de quinoa orgânicos e goma guar. E aí tem outros ingredientes aqui. Eu estou muito curiosa para experimentar esse sachê com os gatinhos, porque assim, apesar dele já estar um tempo aí no mercado, eu particularmente nunca vi ele por dentro. Aqui na embalagem tem a fotinho, mas eu nunca vi ninguém experimentando. Então, bora lá conhecer esse sachê aqui com a gente e ver o que os gatinhos vão achar dele. Ó galera, essa é a aparência dele. Um caldinho bem líquido, os grãozinhos e o frango. Aprovado, aprovado. Um bom gatinho, ó. Hummm. Mas é isso, gente. Só o nosso comilão preferido, que aprovou isso daqui. No caso da galera, é chatinha. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e também confere aqui na descrição o link para nossas lojinhas, cupons de desconto e para o nosso Instagram. Até a próxima. Tchau.